Salve galera, aqui é Rony Rodrigues, falo do canal RedKiss Vem aí pra gravar outro vídeo, agora a continuação lá É... O pano do level 15 ao 30 E eu sempre gosto de mostrar o caminho, porque quando eu comecei a jogar Eu não sabia o caminho e tal, né? E ficava procurando e geralmente as pessoas cortam o caminho E já vão direto pra hunt Então eu vou mostrar o caminho aqui, tá? Aí level 15 você vai entrar nas Slimes Que eu te ensinei level 10, que você já pode matar Fire Worm E agora você vai nas Slimes, né? Aí esse Slime é só level 50 Desculpa aí a confusão Então vamos pras Slimes que é as verdinhas Entendeu? Vamos chegar nas verdinhas lá, mostrar pra vocês E depois nós vai Fel Level 20 já upa em Fel Aí em Fel você vai upar do level 20 ao 30 Aí no 30 aí já vai ser outro vídeo explicando e mostrando outra hunt Beleza, galera? Então vamos lá Pra não tomar o vídeo e não ficar muito grande igual o outro O outro lá ficou 18 minutos Mas tá bom O percurso é esse aqui, ó Deu trabalho pra achar Eu perguntei tanta gente, mano Tipo, comecei a jogar e... Não conhecia ninguém, não conhecia nada Não sabia usar itens nem nada Equipar e tal Aí ficava perguntando pro pessoal Ah, não deu up e tal, não sei o que E eu não sabia que aquela faixinha lá tinha requerimento de level e tal Só pra mostrar pra vocês rapidinho Se eu não me engano, o level 10 Sobe nas Spider aqui Essa capa é muito boa, é grande Tá? Pra quem tá iniciando, não sabe jogar Não tem confiança de Slime ou outros bichos aí Você sobe aqui direto, tá? Ali, ó Ali já é Slime Passou nessa faixinha aqui, ó Eita, Slime não Spider Aí vai ter o Weedle e vai ter Spider, entendeu? Deixa eu ver se eu luro um aqui Ó, o cara matando duas ali Tá bom? Então é isso aí Aqui tem bastante, ó Mangíbli Mangíbli você usa pra... Pra poder encantar A sua WPN Level Pound Poison Depois eu vou gravar o vídeo aí Ensinando Chegar em cada NPC De encantamento Que muita gente não sabe, né? A maioria dos level altos sabe, né? Geralmente a gente grava os vídeos pra quem Tá iniciando e não... E não consegue saber Grava bem o caminho aí Se você não conseguir lembrar Se eu volto o vídeo e tal O percurso é longo Né? Eu... Particularmente eu não gostava nem a pau de vir aqui Porque é longe, né? Eu tipo, ah... Eu ficava... É... Já deixava lá, né? Deslogava lá Fazia o possível pra não gastar pau de aros Meio... É... Ranjeira é fogo por causa disso, né? Que sempre acaba Sempre tem que tá... Pegando, né? Então vamos por aqui Aí lá nas Slimes Aí mesma rota da... Da cave de WS Que é a cave de level 50 Aí lá tem os Fire Rims também Que eu vou mostrar pra vocês Que é bem do lado das Slimes Tem esses... Esses... Ciclope que é mais fortinho Aqui, ó Lá lá pra cima tem uma cave de... Spider também Que vai dar lá naquela outra primeira cave Que eu te mostrei pra vocês Na faixinha vermelha Que tem requerimento de level pra passar Você vai descendo os buracos E acaba saindo ali Você vai descer aqui Passou aqui E já estamos chegando Aqui, ó Nesse buraquinho Onde o rapaz saiu aqui Já é Fire Rims Vou mostrar pra vocês Só que aquele lá de cima Que eu mostrei pra vocês No outro vídeo É muito melhor Eu tenho muito mais bicho Opa, muito mais rápido Aqui é muita gente E pouco respaldo Entendeu? Aí não compensa Já estamos chegando já Bom rolê, né? Maratonista Tem que ser maratonista Comandar tudo isso É louco Aqui é minha Arranjo também E tal Aí você vem aqui, ó Vem aqui E você vai encontrar Desse tipo de Ciclope Né? Isso aqui, se eu não me engano É level 10 e já passa Você mata Tem um Fire Rims Mostra ali Já tem um aqui, ó Você mata ele E vai ter esse tipo de Ciclope Tá lá, mostro também Vou matar ele rapidão Pro vídeo não ficar longo, né? Que ainda tem outra Cave pra mostrar Chegar lá Vou dar um barra home Eu acho que eu vou dar um pause No vídeo aí Quando eu chegar lá Antes de eu dar home Porque até o PC sair Demora um pouco Pra não tomar tempo também, né? Porque as vezes o vídeo Fica muito longo E o pessoal não quer assistir E aqui é level 15 Ó, level 15 Se eu não me engano Você já passa aqui É, level 15 Isso Que você já chega Nas Slimes Aqui é muito grande Tem que tomar cuidado Se for level baixo Tem que tomar cuidado Com o Defiler, né? O Defiler, é... Ele bate bastante Então tem que tomar cuidado Deixa eu ver aqui embaixo Mostrar pra vocês Vou dar pelo menos Um Defiler Slime e tal Aqui a cave é muito grande, mano Muito, muito Sou louco pra vir aqui E achar o boss da Slime Só que eu nunca consigo, né? Uma hora vai... Uma hora acontece Aqui, ó Tem muito Slime, tá vendo? Vou lurar um bondão aqui Né? Eu já vou matando Vou lurar o Defiler também Eu vou pegando nos lotes aí Pra vocês Se ligarem de quanto que dá Tá vendo aí, rapaz? Olha a Caldefiler ali em cima Tá vendo? Ela pegou um Borboletinha Outro aqui Vou montar essas Spiders primeiro Já dropou um ano 20 meses A dor é grande, mano A dor é grande Não pode deixar atrapar Que se atrapa já era Pode deixar atrapar Se atrapa já era Fica fazendo a volta aí Deixa eu montar essas que estão perto primeiro, né? É um bagulho da hora, irmão É vários Slime Deixa eu ver quantas tem Acho que já dá fora Eu fechar um boss aqui Aí, ó Aí, ó Vem um drop Cg, ó Copper Armor Vamos lá ver Aqui, ó Status 5 Quase Quase Max, né? 5 Barra 3 Def Deixa eu pegar um Fold aqui, né? Então É isso aí Olha, eu matei mais um aqui Pessoal, oi Mandando mensagem pra mim Lindão Rápido a 4 T Valeu, pai Tamo junto Apareceu no vídeo Olha só Ai A galera aí Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Nossa, 7 minutos já, mano Deixa eu matar aqui rapidão Então Slime é isso aí, cara Vou voltar no mar Deixa eu ir quieto Vou ter um Luri da hora aqui Pegar o Defile, né? Ver se eu consigo pegar o Defile Vou entrar na área PZ ali Acho que é melhor Tem muito ruim Melhor matar As Fichar um box De 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 Volto aqui Então é isso aí, galera Tá hora pra dar um 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 É isso aí O Defile Ele já dá 3 Cai 500, né? O céu dá 3, né? Outro vídeo Matando todos os Mobs do jogo Aí Eu Esse aqui é parceirão Eu Pra quem não sabe Aqui, ó Você vem aqui no mais Eu trajo e tal Você vê aqui As pessoas anunciam Os bagulhos pra vender Então Aí O Defile O Defile Dá 3 Caio 500 E o Fel Dá 3, né? Só que aqui tem poucos Defile, né? Vou fechar um box aqui Vou tentar me matar Vou matar ele E vou Ver se eu consigo morrer De alguma forma Não sei se eu vou conseguir Mas é isso aí, galera Aqui é slime Muito legal Certo? Drop um S E tal Olha aqui Gente boa Apareceu no vídeo Manda Salve Ele quer uma grana emprestada E não consegui, né? Mas logo logo Eu consigo vender um item Aqui empresta pra ele Eu já vou pesei lá Da pontear o dinheiro Eu vou mostrar aqui Olha aqui Onde é o NPC Aproveitando Já tô aqui mesmo Vou lá mostrar Onde é o NPC Que faz em Encantafire Vou mostrar pra vocês O que precisa, né? Aproveitar Já tô na bagunça Aqui Já vem É mesmo Pronto Aqui, ó Aqui já é PC Aqui você já vem NPC Depois eu mostro Depois Aquela parte da cidade Aqui você vem NPC É bom que já Do barra Arrame Que eu vou mostrar A rota pra fel O vídeo vai ficar Um pouquinho longo, né? Mas fazer o que? É o jeito Então vamos que vamos É... Essa aqui é a rota Aqui você vai achar O NPC file Aproveitar que eu já tô aqui E já mostra Pra não ter... E depois eu faço um vídeo Só mostrando os NPC Aqui, ó Tá vendo? Metal Motencore É o último, né? Que é o da PN Feriscali É... Skull Skullzinha aqui Red Thai Blue e Blue Beleza? Vamos dar um home aqui E vamos lá pro... Pro fel Bar home Deixa eu ver se ele manda um salve Vamos lá Vai tio Agora é fel Também vou rapidinho Pra mostrar fel pra vocês Que já é caminho também Quando eu vou parar de sair E eu... Vou pro B Remote E a minha rota, né? É lá mesmo eu termino o vídeo E já vou fazer minha hunt Depois eu gravo pra vocês Hunt de B Remote Minha B Side E etc Isso vai ser a continuação, né? A continuação aí eu vou fazer Level 30, né? Lá em H1 Lá na área que já pode... Já pode abrir PK pra atacar, né? Até... Até... Level 29 você já não consegue, né? As áreas não permitem Level 30 de diante Que é na H1, H2 É... É... WS B Remote E... Abistar Você já consegue É... Revelante também E etc e tal E... Na arena, né? Na arena se eu não me engano A partir do level 10 Você já consegue Deixa eu já mostrar Não, depois eu... Senão o vídeo vai ficar longo Mas é ali naquela escadinha Lá no NPC, pois Mas vamos direto Vamos direto Meu parceirão O Irate Já bem que ele Ele dava contra a guild aí Já que ele fecha comigo É meu parceirão E... E eu... Aí eu já tava preocupado, né? E tal Aí... Ele vai trocar uma ideia Com o pessoal aí pra... Acabar com esse negócio É ele aqui, ó No vídeo S2 Ah, é ele aqui Sai da frente, Lorde, nela Tô gravando Go, go Tô sim Vai de nevo Manda um salve É... Galera é... Galera é um incentivo legal, sabe? Mas é legal, tipo Eu... Gravo mais esse vídeo Pra ajudar o pessoal Eu senti muita necessidade De... De ter um... Uns vídeos pra ajudar, sabe? Eu pesquisava e não achava Falei, meu Sou level baixo Não entendo nada do jogo Cadê um vídeo pra me ajudar? E... Achei meio... Tipo... Não tinha um canal Com os vídeos de continuidade Assim... Ah... Eu achei até uns vídeos, sabe? Mas não tinha continuidade E a partir de tal level Onde ele parou Cadê? Aqui, ó Level 20 Você já passa Beleza? Aqui já é fel Vou dar uma caçadinha aqui Pra vocês verem Vai ter ciclope Vai ter uns trollzinhos Mais fortes e tal É bom você vir com a PT Aqui se você não tiver Um skillzinho bom Não tiver dinheiro pra pote E assim vai E ali é o caminho de coisa De... De... E... Revenante E upside Então vamos que vamos É aqui, ó Geral manda um salve aí Obrigado aí pra rapaziada Rapaziada que vê o vídeo aí Deixa um like aí E... Sempre que eu estiver gravando aí Vou avisar pra geral Dar um salve Né? E é isso aí, galera A hunt é muito grande Muito grande Os trollzinhos aqui Tem muito, ó Tem imp também Esse imp tem na área de level 30, né? Level 30 já vai ser Só essas áreas de imp, né? Vou botar os trollzinhos aqui e tal Vou pegar o dinheirinho Pra vocês verem quanto aqui dá Bandana Bandana eu não vou pegar Porque não tem requerimento de level É isso aí, ó São vários, ó Tá vendo? Tem muitos Aí eu luro assim Por causa do level, né? Mas... Dependendo da sua vocação Às vezes você não tem uma pote Eu não aguenta Aí... Aí fica meio complicado Mas geralmente Se você tiver um amigo Level um pouco mais alto Você pode... Mas é ruim Encantar um set Mana Porque vai ser um set De level baixo E às vezes você não consegue Recuperar o valor Que você pagou Pra encantar Um setzinho Que você tá encantando Entendeu? Então eu mesmo Particularmente Eu não uso Por causa do level Também nunca usei Nunca encantei Eu acho que não valia a pena Na época Sei lá Também não tinha Grana na época, né? Ainda não tem Mas beleza Estamos aí Então é isso aí É isso aí Galera Eu vou encerrar o vídeo Beleza? Fel É isso aí Já mostrei a área de level 15 De level 20 Então você vai upar aqui Ou lá nas slimes Que as slimes Rapidinho de matar Às vezes é mais fácil Pra vocês Até level 20 Até level 30 E no próximo vídeo Talvez eu grave hoje Ou depois Vai ser lá em Imp Lá na área de level 30 Onde é H1 E H2 É a área de level 40 Então vai ser vídeos separados Beleza? Vou encerrar o vídeo aí Agradeço a todos A atenção E fui Só matar esse mob aqui, né? Vai ficar legalzinho Pera aí Vai Para de fofar, mano Ah Tá de brincadeira Mata Aê Fui Mata Mata